No Tag de Volta e galera, vamos pra mais um vídeo! Vamos falar agora sobre Douglas Costa, como que ele pode ajudar o Grêmio. Cara, é exatamente isso. Não é bem ajudar o Grêmio, né? Mas, cara, vai aliviar um pouquinho aí a vida do Grêmio em relação a ele, né? Mas antes de começar o vídeo, gurizada, quero lembrar da Bet7k pra vocês terem aquela, mano, aqueles prêmios marotos. É com a Bet7k. Vocês, além de ganhar prêmios, ou melhor, além de vocês ganharem dinheiro, né? Apostando, fazendo aquele joguinho maroto, né? Brincando! Quando vocês fizerem uma aposta acima de R$31, vocês vão estar concorrendo a um caminhão de prêmios. Vai ter moto, tem iPhone, tem vários valores que vão ser sorteados. Tudo isso na Bet7k, gurizada! É, o negócio é absurdo! Absurdo! Então vai lá na Bet7k, primeiro link no comentário fixado. Cara, lá tem cotações muito altas, um suporte de 24 horas pra vocês tirarem qualquer dúvida. É uma empresa séria, confiável, tá? Então vocês não vão se arrepender de estarem jogando por lá. Além de ganhar uma graninha aí jogando, nossos esportes variados que tem por lá, vocês ainda concorrem a prêmios. Lembrando que vai até o dia 1º de janeiro, essa baita promoção, beleza? Façam lá seu depósito e sua aposta de até, ou melhor, a partir de R$31,00. Primeiro link no comentário fixado pra vocês terem aí o bônus de 100%, beleza? Vai lá na Bet7k aí, tem o QR Code também, caso vocês queiram botar a câmera pra ir lá e se cadastrar. Tamo junto! Gurizada, vamos falar então um pouquinho aí sobre quem é o Notag? Douglas Costa, isso mesmo. Olha a situação. O César Fabris, jornalista aí da Rádio Grenal, ai cara, ele é amigo pessoal do Douglas Costa, a gente sabe disso. Ele já, toda aquela novela do Douglas Costa, ele falava direto, né? Explanava bastante coisa sobre o jogador. Então ele divulgou a informação de que o Botafogo fez aí uma proposta pra contratar o jogador. Ofereceram aí dois anos de contrato com salário de R$2 milhões mensal. Lembrando que o Botafogo foi comprado e, cara, tá com a mascada, tá com dinheiro e eles estão querendo investir pesado. E o investimento pesado que eles querem, Douglas Costa. Eles querem Douglas Costa. Eles precisam de Douglas Costa. Ok? Então por que que isso é bom pro Grêmio, Notag? Isso é o Botafogo. Vamos explicar. O Douglas Costa, não se sabe se ele vai aceitar essa proposta. Mas é certo que pro Grêmio seria maravilhoso. Por quê? O Grêmio tem uma dívida com o Douglas Costa. Em resumo, quando o Douglas Costa saiu, tinha R$7 milhões e R$200 mil pra receber do Grêmio. E ele aceitou receber isso parceladamente durante quatro anos. E a primeira parcela seria agora, em janeiro de 2023. E começaria então as 48 parcelas em janeiro. 48 parcelas de R$150 mil. Quase o salário do Diego Souza, que vai ficar seis meses. Enfim, o contrato também tem uma cláusula. Aí que entra o pulo do gato. Esse contrato que ele fez com o Grêmio pra receber esse valor, tem um contrato. E que é uma cláusula ótima pro Grêmio. Que é o seguinte. Se o Douglas Costa voltar a jogar no Brasil, a dívida do Grêmio despenca de R$7 milhões e R$200 mil para R$3 milhões e R$600 mil. Sim, um desconto de 50%. É tipo Black Friday, tá ligado? É promoção de Natal. Apenas por retornar no futebol brasileiro, quebra em metade da dívida que o Grêmio tem com o Douglas Costa. Então é justamente por isso que seria ótimo pro Grêmio o retorno dele pro Botafogo, pro Brasil, né? O retorno dele pro Brasil que seria para o Botafogo. Resta saber se ele vai realmente aceitar e se o Galax também fez essa liberação pra esse negócio acontecer. Lembrando que teve uma entrevista na Rádio Bandeirantes, segundo aí o JB Filho, que ele admitiu que não tá jogando muito nos Estados Unidos. É até reserva. Mas comemorou que seu objetivo era não ter lesões e ele conseguiu isso. Ficou a temporada toda sem se lesionar. E a primeira meta, então, foi alcançada por ele. Galera, comenta aí embaixo! Se vocês querem que isso aconteça... Se tem alguém que... Só um minuto, só um minuto. Tô com a garganta bem ferrada. Se vocês querem que o Douglas Costa aceite essa proposta e quem... Mano, quero saber se alguém gostaria de Douglas Costa no Grêmio de volta. Porque também tem essa possibilidade, tá? Claro, é, mano. A possibilidade que eu digo não é que o Grêmio tá querendo. Eu disse que, cara, enquanto o cara é jogador e tem uma pendência com o Grêmio, e o Juliano Brito já disse que o Douglas Costa já cogitou voltar pro Grêmio e ia esquecer essa dívida. Então, meus amigos... Então, meus amigos, quem sabe, né? Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso. E não te esquece, bota a câmera aqui, ó, QR Code, lê. Vai te cadastrar na Bet7K e não te esquece, né, gurizada? Faça sua postinha lá pra vocês também ganharem grana. Tamo junto! Valeu! Até o próximo vídeo! Forte abraço a todos! Falou e fui! Tchau!